Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal e rapaz, quanto mais esses caras mexem, mais tá fedendo, isso aí tá igual merda né, quanto mais você mexe nela ali, eu nunca mexi né, ou já mexi, não lembro, quando era criança, não sei, mas diz o ditado né, quanto mais tu mexe, mais fede. É o que tá acontecendo, só que quem tá ali meio zonzeado do gancho que tomou, com essas notícias bombásticas, o cara não tá sabendo o que que ele tá fazendo, então ele tá metendo o gancho pra tudo quanto é lado, tentando acertar alguém, e quanto mais ele tá tentando, mais tá vindo notícia bomba. Tentou, agora vai azedar de vez, porque o tal do talha-ferro vai ter que depor na Câmara dos Deputados, e aí meu irmão, e aí se ele for pego em alguma fala ali, vai azedar tanto pra ele, como pro poderoso chefão, vai acabar entregando. Vamos lá assistir esse vídeo. Mais cedo, no Jornal da Oeste, a deputada Bia Kicis, líder da minoria da Câmara, disse que protocolou um pedido na Comissão de Constituição e Justiça, pra ouvir Eduardo Talhaferro. Nós temos que ouvir o que ele tem a dizer sobre o que acontecia quando ele assessorava o ministro, era perito, assessorava o ministro, e como ele mesmo declarou, era praticamente impossível se negar a cumprir qualquer ordem do ministro, qualquer pedido. Ele disse, afirmou que conhece o ministro e por isso ele se sentia na obrigação de cumprir aqueles pedidos, por mais antirrepublicanos que fossem, não é? Nós queremos ouvir, ver o que ele tem a contar e, quem sabe, trazer até novas informações que ele não tenha levado até a imprensa, até vocês. Acho que as revelações que têm sido feitas pela Folha, pelo Glenn, Greenwald, elas são muito fortes, elas são muito sérias. Não dá pra passar pano, gente, não dá pra fingir que não tem nada acontecendo e nem que a gente vive uma democracia, não dá mais. Mais um capítulo desse caso, Augusto. O Barroso disse que não viu nada de mais, então o Barroso esqueceu tudo o que aprendeu na faculdade, né? E, evidentemente, ele sabe disso. É só mais uma frase cínica do presidente do Supremo Tribunal Federal. Leia o editorial de um jornal aí insuspeito aos olhos dele, por exemplo, a Folha. A Folha diz no editorial de hoje, desta terça-feira, que o Moraes não pode atuar como vítima, delegado, promotor e juiz. Moraes, que é o que ele quer fazer. Mas o Moraes pode investigar, o próprio Moraes é ele que, segundo as revelações feitas pela série de reportagens, é ele o bandido da história aí. É ele o culpado, é ele o réu a ser examinado. É ele o elemento a indiciar. E ele que vai julgar e também julga qualquer recurso, pedido de advogado, é isso? Então, nomeia o Alexandre de Moraes como o supremo juiz e dispensa os outros dez. Ele próprio, inclusive. Piotr, a questão é que não surpreende muito esse posicionamento do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que decidiu manter o ministro Alexandre de Moraes na condução desse caso. Lembrando que já teve mais uma reviravolta, ontem até comentamos, o ministro Alexandre de Moraes reclassificou o inquérito que ele próprio abriu e reclassificou em uma petição que vai tramitar no inquérito das fake news. Aquele inquérito que foi aberto há cinco anos, cuja relatoria é também do ministro Alexandre de Moraes. E só trazer aqui... O Moraes vai interrogar o próprio Moraes. Pois é, a gente tem que acompanhar aí as cenas, mas só para trazer aqui a justificativa do Barroso, aspas, não são suficientes as alegações genéricas e subjetivas destituídas de embasamento jurídico para negar o pedido da defesa do talha-ferro, Piotr. Eu ia recorrer justamente a um trecho dessa decisão do Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele faz aqui o que se chama de teratologia jurídica, ele usa um subterfúgio aqui, numa linguagem rebuscada, típica do direito, para simplesmente dizer e negar as convicções básicas de qualquer jurista, que devem ser as dele também. Não faz sentido. Eu não preciso que a defesa alegue, a defesa do talha-ferro, alegue que um juiz não pode julgar ele próprio. Se o Barroso chegou a essa conclusão, o presidente da mais alta corte do país, Augusto, que eu preciso que a defesa apresente motivos para ele, juiz, entender que um juiz não pode ser julgador dele próprio, porque, nesse caso, o Augusto lembrou, o Morais já não é vítima, nesse caso do talha-ferro. Ele é acusado de manipulação ou de ser o autor do pedido para manipulação de prova. Além do conflito de interesse que, convenhamos, nós denunciarmos e ser presidente do TSE e presidente dos inquéritos que ele mesmo mandava o TSE enviar, que passou batido, não por nós, mas muita gente achou isso normal. E agora está todo mundo, oh, meu Deus, como isso foi acontecer? Bom, estava esperando que alguma coisa errada fosse dar certo. Não, começou errado, só piora. Mas eu vou voltar só a esse ponto. Ele conseguiu escrever, me permite só ler um trechinho, no presente caso, o pedido não deve ser acolhido. Isso porque não houve clara demonstração de qualquer das causas justificadoras de impedimento previstas taxativamente na legislação de regência. Para além da deficiente instrução do pedido, que não veio, agora entre parênteses, que não veio instruído com qualquer elemento idôneo que comprove as alegações deduzidas, os fatos narrados na petição inicial não caracterizam minimamente as situações legais que impossibilitariam o exercício da jurisdição pela autoridade arguida. Ou seja, ele acha um monte de expressões aqui para dizer que a defesa, que só estava pedindo, olha, o juiz que está presidindo esse inquérito é parte envolvida, ele não pode julgar. Não, o Barroso foi lá e usou um monte de coisa aqui numa decisão monocrática que ele deveria, neste caso, ter tido o cuidado de mandar para o pleno. A defesa vai recorrer, inclusive, novamente agora para pedir que ele mande ao pleno para julgamento. Vamos ver se ele vai ter, pelo menos, esse mínimo de compromisso com a lógica jurídica. Eu sou do tempo em que os juízes se declaravam impedidos quando algum parente, algum amigo estava envolvido. Ele não é suspeito de julgar a si próprio. Ele pode estar autorizado a cuidar do julgamento dele próprio. Ele não precisaria dos advogados para dizer isso. Os advogados só, digamos, escreveram a obviedade. Um juiz não pode julgar um caso em que ele é parte. E deram, obviamente, as alegações que também não eram necessárias. O Barroso foi lá, fez um exercício de semântica jurídica para dizer, não, não foram apresentadas as alegações. É mais ou menos como dizer que a água não é H2O. Pronto, não. Neste momento, você não provou que tem os átomos de hidrogênio e de oxigênio na água. Poxa, não dá, né? Negar a fórmula da água não funciona assim. É, Ana, e nesse caso fica difícil, né? Agora, Barroso, então, negou esse pedido da defesa e manteve Alexandre de Moraes na condução desse inquérito. Agora virou uma petição. E vale lembrar que o Partido Novo chegou a entrar, a apresentar uma queixa-crime à PGR por falsidade ideológica, nesse caso, da troca de mensagens. A ação foi arquivada pelo Paulo Gounet, procurador-geral da República. Depois, o partido também entrou no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para apresentar uma representação contra os assessores do ministro Alexandre de Moraes. Também não deu sequência. Enfim, é uma situação difícil. Aí abre-se um inquérito para investigar quem vazou, mas não o conteúdo das mensagens, não o modus operandi de atuação dos assessores, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal. É complicada a situação desse caso, das mensagens, Ana? É complicado, Paula, porque se voltarmos à primeira notícia que nós demos hoje aqui sobre a carta da meta, através do Zuckerberg ao Congresso americano, nós estamos falando, e foi a observação muito pertinente que o Pioto fez, nós estamos falando do executivo, no caso aqui nos Estados Unidos, saindo da sua esfera institucional, promovendo inconstitucionalidades, no caso um ataque direto à primeira emenda à Constituição americana, que protege a liberdade de expressão, aí é o executivo. Você tem como recorrer exatamente a juízes sérios. No caso do Brasil, já vem da corte que deveria estar julgando exatamente inconstitucionalidades, e não faz isso, ela comete inconstitucionalidades. Então, o perigo disso tudo, Paula, é que nós estamos cada dia abrindo páginas de precedentes perigosos no Brasil, onde não há accountability, que é essa palavrinha que os americanos gostam bastante aqui e usam muito. E eu vou pedir até ajuda ao Pioto aí, eu não sei se há uma tradução literal para essa palavra, porque essa palavra, ela tem uma tradução mais ampla, né? A accountability não é apenas você, ah, você vai pagar por aquilo que você fez, né? Você vai arcar de uma maneira real, na sua vida real, seja com cargo público ou, enfim, dentro da sua empresa, por aqueles atos, por aquelas ações que você cometeu causando algum dano ao horário público ou à empresa, enfim. E no Brasil a gente não tem a tal da accountability para os membros do Supremo Tribunal Federal. Não temos em várias esferas, mas essas páginas, dessa falta de accountability e dessas jurisprudências estranhas e nada republicanas que nós estamos abrindo ali dentro do judiciário. Há um corporativismo, eles começam a se proteger o tempo todo e aí a gente vai cair naquilo que o Augusto sempre fala, né? E os mudinhos do Bolsonaro, se eles falam tanto, todos os ministros falam de tudo o tempo todo, alguém precisa colocar ali, né, o badge of honor, né, o badge de coragem e falar publicamente, olha, isso aqui está errado. Eu não concordo com isso. Nós precisamos voltar a nossa bússola para o norte jurídico saudável do Brasil. E hoje, mais cedo, como você trouxe, Paula, a deputada Bia Kicis estava no jornal da Oeste com o Vitor Brown, eu estava pronta para entrar, aproveitei e fiz uma pergunta para ela sobre o foro por prerrogativa de função, projeto que já foi apreciado pelo Senado, agora está na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira, e ela dizendo, precisamos colocar esse projeto entre as prioridades, porque sem isso, sem essa independência do Congresso, principalmente dos senadores, a nossa Casa Revisora da República, nós vamos ver esses tipos de absurdos e barbáries jurídicas o tempo todo, Barroso mantendo morais e investigação, que é sobre morais, morais abrindo de ofício, mais um, outro, e por aí vai, porque não tem nenhuma repercussão, não tem nenhuma punição, accountability, para os membros do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu passar para o Piotr explicar aí o termo accountability. É, não tem tradução, mas é usado em, aqui é aquelas palavras que você usa várias para poder traduzir, é controle, segmento de regras pré-estabelecidas, transparência dessas regras, o segmento e a responsabilização, a prestação de contas se o fez, e a responsabilização de quem não fez, obviamente, com uma pena já determinada. Em inglês é uma palavra só? É, é aquele caso de palavras que você não tem tradução imediata e você usa vários conceitos para tentar chegar nessa tal accountability, que é usado também com o anglicismo aqui no Brasil. É o contrário do que fez a Odebrecht, por exemplo. É. O oposto, tudo, tudo o que fez faz o contrário. É o seguinte, olha, o Barroso, ele é um ator, né, assim, cadastrão, mas ator. Você acha que ele não sabe que ele está mentindo? Ele acha que a gente é idiota? Vamos lá. Ele disse há pouco tempo que ele se consideraria impedido de julgar o caso do João de Deus se chegasse ao Supremo. Se declararia impedido. Por quê? Porque ele foi freguês do homem que curava câncer pelo caminho do estupro. Era um estuprador profissional, se aproveitava de pessoas desesperadas, responsável pela cura de um câncer, de um parente, ele aproveitava e tentava estuprar pessoas. Então, fez isso aí, foi condenado, pegou cadê um tremendo de um ligarista, que é a palavra mais branda a ser usada quando se fala do João de Deus, que não foi acusado de nada, não mereceu um reparo do nosso, do autor da grande frase, perdeu, mané, não amola. O Barroso não sabe que, ao tentar instaurar esse inquérito, que virou o quê, Paula? Petição. Petição. O que está querendo o Moraes é só identificar quem foi que fez isso, o que significa quebra do sigilo da fonte, garantido pela Constituição. Ele quer saber quem é que forneceu o material, que o transforme em réu. Se fosse um inquérito para valer, é um inquérito sobre o comportamento que teve o Alexandre de Moraes, que esse sim anda implorando por investigações. Não. Aí o Barroso não está enxergando isso. É muito cinismo. É muito cinismo. Daqui a pouco ele vai dizer que ele não disse. Derrotamos o bolsonarismo. Nada. Ele disse outra coisa. É o jeito que viu a inocência do Cesare Batista, porque o olhar era de inocente. O que você acha? Esse cara vai enxergar o que interessa sempre. Bom, 19 horas e 12 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta. Bom, pessoal, é isso aí, né? Parece piada, parece brincadeira de mau gosto, parece que não é de verdade, parece um filme, um show de stand-up, que fala, né? Mas não é. É o Brasil. É o Brasil. Está complicada a situação, né? O advogado do cara pediu, do tal do ferro, pediu para que a lei, a justiça seja cumprida. Aí vem o presidente, o Barboso, né? Perdeu o mané e fala que não, que ele pode, que ele está de boa, ele pode continuar. Juiz, testemunha e vítima. E eu? Vamos lá, gente. Vamos deixar de... Vamos lá. Tem muita gente que não consegue entender, principalmente o pessoal da esquerda. Vamos lá. O cara entra aqui, vamos supor... Entra na minha casa e... Vamos supor. Arroba 100 reais. Aí eu vou lá, denuncio o cara e falo, não, eu quero ser o juiz. Eu vou lá e denuncio o cara. Só que eu quero ser o juiz. Porque aí eu vou dar sentença para ele. Eu vou mostrar para ele o quantas tábuas se faz uma canoa, né? Aí eu sou a vítima e eu sou a testemunha também. Eu vi tudo o que aconteceu, porque eu sou a testemunha. Eu sou a vítima e eu sou a testemunha. E eu sou o juiz. Dá para entender? Se tiver algum canhoto aí? Consegue entender como que é o negócio? Se você está conseguindo entender, você poder julgar a pessoa? Não, não foi 100, não. Mentira dele. Ele falou que foi 100, mas não foi 100, não. Foi 200 mil. E aí? Eu sou o juiz? Eu sou a testemunha? A testemunha foi? Foi. Eu sou a vítima? Foi, vítima? Aí eu falo para mim mesmo. Foi isso mesmo, vítima? Aí eu falo foi? Aí eu pergunto para a testemunha que sou eu. É sim, testemunha? Aí eu que sou a testemunha falo. E aí eu falo, é isso aí, seu juiz. Que é eu que sou o juiz. E a testemunha é, seu juiz. O que você vai fazer aí? Eu que sou o juiz falo para mim mesmo. Você entende o negócio? Como é que é? É assim que funciona as coisas no Brasil hoje, né? Eu sou tudo. Só falta se autonominar aí o todo poderoso, né? Só está faltando isso. E você vem o Barboso. O Barboso diz que está certo. Não, não tem embasamento. Ele está falando que 2 mais 2 não é 4. E não teve argumentação que pudesse convencer ele. Nossa, 2 mais 2 não é 4. Não precisa de embasamento. Não precisa. Eu que sou bocó, eu que sou besta, eu que sou bobo, sou leigo, sei que não precisa de embasamento, gente. Não precisa de convencer. O advogado, o cara, não precisa convencer ninguém. Ele só precisa falar, ó. O Lano está fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui não está certo. Aí ele, verdade, olha, eu tive um lapso aqui. Eu te perdi a memória por alguns minutos, por alguns instantes. Ainda bem que você me lembrou. Realmente, eu vou tirar. Pode ficar tranquilo que eu vou tirar. Não, ele fala, não, não tem embasamento. Gente do céu, isso aqui é chamar a população brasileira inteira de bobocheira-cheira. Não tem sentido um negócio desse. Vamos torcer para que as coisas se ajeitem, porque está complicado. Está difícil engolir essas coisas, gente. Está difícil acreditar que isso é verdade. Nicolás Ferreira rejeita a proposta da PGR de pagar 10 mil por ter chamado Jumentinho de Landral. Ai, ai, ai. E se você chama o bolso de todos os cidas, será que a PGR não vai pedir para alguém pagar uma multa? Ele não é, né? Ele não é, se ele fosse, ele estaria até preso uma hora dessa. Complicado, né? Justiça mantém candidatura de Marçal. Provavelmente, Marçal será o vencedor, né? Dificilmente alguém tira um Marçal aí dessa vitória. Muito difícil. O cara está crescendo muito. Estou querendo até fazer uma enquete aqui para a gente ver se o pessoal vai de Nunes ou vai de Marçal. Eu acho difícil. Eu não acredito nessas pesquisas aí. Ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica é internado. Muita gente queria que fosse o verde, né? Muita gente aí. Muita gente. Polêmica, hino nacional é cantado em linguagem neutra. Em comício de bolos. Com Lula e gera revolta. Ele apagou, mas aquele print eterno não tem jeito, né? Tentou apagar o vídeo aí, mas... Meu filho, meu filho, já era. E é nojento, né? Nojento você ver, cara. Uma coisa dessa. É de dar dó ao mesmo tempo, né? Você vê que algumas pessoas chegaram ao ponto de... Sei lá, cara. Melhor não falar, né? Nova pesquisa mostra Pabllo Massal liderando isolado a corrida. E é isso aqui que eu acredito. Isolado. Vamos ver aqui. Nessa terça-feira, 27, o Instituto... Verita pesquisa divulgou novos números sobre a corrida. Com apenas 40 dias restantes. Parável e falta só 40 dias. O empresário coach. Fábio Massal emerge com o favorito. Massal aparece com 30. É isso aqui que eu acredito, gente. 36%. Guilherme Boulos segue em segundo com 25. Enquanto o atual, Nunes, 16. Isso aqui é o que eu acredito. 16 mais 36, passaria de 50, né? E, obviamente, todo mundo iria no... Do Nunes, a maior parte aí, eu acho que iria no Marcel, né? E aí, vamos ver aqui. A pesquisa aponta José Luiz. O Antena com 7. Atabatá com 7. 7, 7, 14. Com mais 4. 14 mais 4. 18. 18, quase 19%. É uma porrada aqui, hein? É uma porradinha aqui. 19 mais 20. Quanto? 25, daria 40 e... Ponto alguma coisa. É. Vamos ver, né? Eu acredito que o Marcel ganha de boa. Eu acredito que o Marcel ganha de boa. Vamos lá.